É verdade. É assim... Estas são histórias que lhe contam... Entre as quais... Eu se calhar estou vivo graças ao meu pai porque eu estava a chorar, era recém-nascido. Vocês estão-se a rir. Isto não tem piada nenhuma. Já vão perceber o quê. E o Nelson como gostava muito de... de trincar os ramos do peixe. Pensou assim... Pensou assim... Estou um puta a chorar, vou-lhe dar um rabinho de peixe para a pessoa se calar. Pois bem, eu fiquei quase... Aspique-se-á e foi o meu pai que nos foi salvar. Outra... Uma amiga nossa... Que estava a tratar de mim... E eu com ciúmes... Pegava nas pregadeiras... Os alfinetes... Aqueles alfinetes... Antigos... Ficou moço. Exatamente. Os alfinetes das raulas. Exatamente. Portanto... Pareceu que tenho pai de 40 anos. Claro. Eu não, mas tu já tens quase. Primeira já está. Calma, que já vai lá. Isto é que tem um branco. Então não era aquilo que picava as pernas da mulher? Não. A mulher saindo lá... Não podia beber água, que aquilo era só fúrgues de todo lado. É terrível. Bem, a próxima música é qual a nossa? É que eu disse, não é? Tá bom. Eu disse tudo, não é? Eu nem queria saber. Eles começam tocar e nós cantamos, não é? É assim que é jeito. Olha, esta música... Vamos ver se eles se tem por dentro.